E eu me lembro que no hospital local onde eu fui fazer os exames, me perguntaram se eu tinha interesse ou se eu me incomodava de fazer o exame do HIV. Aí depois de dois meses eu diagnóstico que eu era HIV positivo. E ainda cheguei a ouvir isso de alguém da minha família. Pô, mas ela tá com doença de traverti, de prostituta. A minha mãe, muitas vezes que eu tinha ido na casa dela, no começo, ela tirava sabonete, toalha de banho, não pegava o meu filho. E eu me lembro que teve pessoas que chegaram pra minha mãe, na época, e disseram, olha, vá se conformando porque ele vai durar 20 dias. E já vai fazer nove anos. Hoje eu posso aparecer em qualquer lugar e falar, eu tô viva. E aí E aí E aí Obrigado.